Olha, ontem a gente te mostrou aqui imagens revoltantes de um grupo de jovens que arromba o portão de um condomínio e sai dirigindo os carros roubados, pois aconteceu de novo, foi essa madrugada. Nove suspeitos estão presos, capturados. Dois deles são de novo, adolescentes. Dessa vez eles invadiram uma concessionária de motos em São Paulo e a frente da loja ficou destruída. A notícia do crime veio na madrugada. O pessoal está vindo, ataca as lojas, gera bastante prejuízo. Segundo a polícia, o grupo planejava roubar meio milhão de reais em motos e equipamentos como capacetes. Na hora do arrombamento, a central de segurança contratada pela loja ligou para a polícia. Ao todo, sete pessoas foram presas e dois menores de idade apreendidos. Eles fizeram aí um grupo via WhatsApp e marcaram esse encontro aí para fazer esse arrastão. Segundo os próprios abordados, tinham por volta de 30 indivíduos ao todo. A polícia suspeita de que o grupo que fazia a arrastão era composto por 20 pessoas. Ou seja, 13 ainda estão foragidas. Todos chegaram aqui ainda na madrugada e utilizaram apenas uma ferramenta para tentar arrombar essa loja que fica aqui na zona sul de São Paulo. É um martelo de ferro puro. Eles primeiro tentaram arrombar esta primeira parte aqui da loja. É o vidro do lado direito, só que eles não conseguiram, porque ainda é um vidro reforçado e temperado. Logo em seguida, foram então na porta principal. Então conseguiram ter acesso à loja. Eles saíram com três motos aqui do local. Mas antes, a polícia militar chegou e conseguiu prender sete em flagrante. Enquanto a perícia da polícia civil não chega, as motos ainda ficam ao relento aqui da chuva. As imagens de segurança vão ajudar na identificação dos outros integrantes.